Sr. Primeiro-Ministro, é mais uma vez com agrado que vejo o senhor repetir o seu menu de perguntas ao Bloco de Esquerda, mas eu vou-lhe responder mais uma vez e com toda a paciência que temos que ter uns com os outros. O Sr. Primeiro-Ministro está incomodado porque as propostas do Partido Socialista já não são as suas e agora o que nos diz é que quer fazer um acordo, na verdade já conseguiu um acordo, teve aqui o acordo Pedro Santana Lopes e da bancada do PSD. Mas sabe porquê que não vai ter o acordo dos sindicatos sérios e comprometidos com os trabalhadores? Por uma razão, por uma razão, é que os trabalhadores sabem que o senhor não mantém a palavra, pois se prometeu uma coisa há três anos e agora desmente como é que quer que se faça um acordo consigo? Como é que alguém pode fazer um compromisso com este Governo? Quando vamos, aliás, ao fundamento, Sr. Primeiro-Ministro, mesmo que precise do comentário do Ministro dos Assuntos Parlamentares, a verdade é esta. O cerne da sua proposta é possibilitar um despedimento por inadaptação, ou seja, o livre despedimento sem justa causa, por livre arbítrio da entidade patronal. Tu, rua! Tu, rua! Essa é a regra deste Governo. E Sr. Primeiro-Ministro, confunde-se muito com eleições. O Sr. Primeiro-Ministro fala sempre de eleições e fez hoje aqui uma escolha, que é lançar uma guerra contra a esquerda. Pois ouça bem, Sr. Primeiro-Ministro, o que dizem homens e mulheres de esquerda, que são de partidos muito diferentes, a começar pelo seu próprio partido, que querem políticas de solidariedade e que noutras cores da esquerda querem uma política de sensibilidade. O Sr. diz-nos que a economia está bem. Veja, respondeu com muita dificuldade aos aumentos dos combustíveis. Mas já agora, Sr. Primeiro-Ministro, confrontemos-nos com os factos concretos. Américo Amorim, a quem o Sr. vendeu 33% da Galp, conseguiu uma valorização especulativa em 18 meses de 1.400 milhões de euros. A verdade deste país é esta diferença enorme entre aqueles que pagam preços mais caros, 13% do arroz, 30% nos óleos vegetais e que vão sendo sacrificados pela inflação e o Sr. recusa um aumento intercalar de salários para responder a esta diferença. E vemos do outro lado todas as facilidades. E deixe-me dar-lhe uma notícia. Já agora, talvez venhamos a ter muitas. Há dois dias atrás, Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro do Estado e das Finanças e o Ministro das Obras Públicas assinaram para o Terminal de Contentores do Porto de Lisboa a extensão da concessão por mais 27 anos. Com quem é que assinaram? Com o Mota em Gil. Sabe, Sr. Deputado, nós estamos cansados desse preconceito de superioridade moral. Nós não lhe aceitamos lições de moralidade. E sabe, Sr. Deputado, não lhe aceitamos lições de seriedade porque o Sr. não tem nem idade, nem currículo, nem autoridade para dar lições a ninguém. Muito obrigado. Sr. Presidente, nos últimos minutos de vários debates, já aconteceu há 15 dias, o Sr. Primeiro-Ministro tem acrescentado ao léxico parlamentar muitos adjetivos e uma intervenção tunitruante que é sempre bem-vinda. Eu queria sublinhar o meu apreço por essa agressividade. É certo que a convocação destas grandes figuras bíblicas não levou, apesar disso, a que um raio nos fulminasse, apesar da existência de uma maioria absoluta do Partido Socialista. E há uma coisa que nós aprendemos. E sabemos, estamos preparados para isso. É que quem se mete com o Mota em Gil, leva. Sr. Primeiro-Ministro, pede a palavra para uma interpelação nos mesmos termos, Sr. Presidente, para informar o Sr. Presidente e a Câmara que em todos os debates políticos nesta Assembleia, aos quais venho com gosto, com prazer, convencido que estou a fazer aquilo que está na boa tradição do Partido Socialista, fazer desta Casa, o centro do debate político. Em todos esses debates não há nenhuma afirmação. Defendo, naturalmente, as minhas convicções com vigor e com energia. Mas há uma coisa que nunca utilizei. É o argumento da pretensão moral superior aos outros. Eu nunca pretendi ser mais sério que os outros. E utilizar no debate político a pretensão da superioridade, da seriedade, é uma vergonha para o debate político parlamentar e para o debate político democrático. É próprio de gente intolerante e é próprio de gente radical que não compreende a democracia e o respeito pelos outros. Obrigado.